Nossa história começa quando Alain, um famoso diretor de cinema e novela, volta à Rosa Branca, sua cidade natal, para se despedir do seu avô, que está morrendo. Tcharam! Julieta Bandido Sota! Eu te amo. Parabéns que te amo. É que te amo. Bora, bora! Quero agradecer a Mariane, que fez um trabalho espetacular como Julieta. Parabéns, Mariane. E eu quero agradecer especialmente ao meu amor. A mulher da minha vida, Cris Valencia. Eu te amo. Muito. Conseguiu falar com Alain, meu amor? Eu liguei, deu caixa postal, aí eu não quis deixar recado. Daqui a pouco eu ligo. Eu quero me despedir dele. Meu único neto. Fala pra ele vir o mais rápido possível. Andou chorando, Margot. Claro. Eu não sou de ferro, não é? Nós tivemos tão pouco tempo, muito pouco tempo. Oito anos. Os melhores da minha vida. Por que nós não nos conhecemos antes, Vicente? Talvez fôssemos jovens demais pra viver um amor assim. Tão... Tão calmo. Tão profundo. Maior que a morte. Meu amor. Meu amor. Eu não quero que vos ressofra se o Alain não vier. Ele vem, Margotinha. Apesar de tudo que aconteceu, meu neto vem. Oi, Margot. Tô te ouvindo melhor. O Vicente não tem muito tempo de vida. Infelizmente. E ele está chamando por você. Mas ele está tão mal assim. Nós estamos esperando por você. Mas, por favor, Alain, venha depressa. Duvido que esse moço venha. Agora ele é famoso, né? Diretor de novela. Não deve mais nem saber o caminho pra Rosa Branca. Você não se lembra? Porque eu não morava aqui. Mas eu... Aqui, gentil. Você deixa a sua xícara lá na cozinha e bate a porta quando sair, tá, minha irmã? Bons sonhos, querida. A Cris vai visitar a gente antes da viagem dela? Não. Acho que não vai dar tempo. Acho que foi uma coisa de última hora. O avô do Alain está muito mal. Eu... Eu não achei certo, assim, uma moça morar com um homem antes de casar. Eu sou o pai dela, né? Você sabe muito bem que a Cris te ama como se você fosse o pai verdadeiro dela. Você sabe disso? É, mas o Américo anda rondando a menina. Qualquer hora ele quebra a palavra dele e se aproxima dela. E me deixar de fora? Mas que falta de consideração com o pai da sua filha, né? O que você quer, Américo? Fala logo e vai embora. Você não acredita que... que eu estou arrependido e que eu quero recuperar o tempo perdido com a Cristina? Não. Eu não acredito. Agora você vai embora e não volta nunca mais assim na minha porta. Vai! Mas... se eu continuar ligando e você continuar não atendendo, eu volto. Lembranças a São Flávio. para que eu vá embora. Eu vou acabar com você. Eu vou voltar ao mesmo tempo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém. Amém. Alan, que sensação esquisita. Parece que eu já estive aqui. Eu conheço esse lugar. Para o carro, por favor. Cris. Cris. Sabe a sensação de já ter estado em um lugar? Conhecido aquelas pessoas. Vivido uma outra vida? E se não for só uma sensação? Você está em minha cabeça. Sempre, sempre, sempre. Eu só me preocupo. Sempre, sempre. O que está acontecendo? Eu conheço a Asa Branca. Eu já vivi nesse lugar. O que está acontecendo? Isabel, antiga namorada de Alan em rosa branca, vai fazer de tudo para tê-lo de volta. O Vicente vai morrer? O Vicente está doente, está velhinho, Priscila. E eu achei que você já estivesse no sétimo sono. Eu não queria que ele morria. Eu queria que ele morresse. Priscila. Eu também não queria. Mas a vida é dura e a gente tem que se conformar. Eu saí de rosa branca aquela noite e o Felipe morreu. Eu soube depois. E você só voltou agora. Já se passaram dez anos. Às vezes eu não me reconheço. Talvez eu seja mesmo um assassino. Não. Não. É claro que não, meu amor. É claro que não. Você me ama. Então não vou mais falar nesse assunto. Me ajuda a sair de rosa branca. Não me pede para eu ficar mais nem um segundo nessa cidade maldita. Isabel não tem limites. Será capaz de fazer qualquer coisa pelo amor de Alain. Você nunca vai me esquecer, Alain. Nunca. Eu vou ficar bem. Fiquem tranquilos. Estou curioso. Doido para ver como é do outro lado. Não fala besteira. Você vai melhorar logo. É na minha hora, Alain. Eu não me iludo, meu filho. Lembra do que eu te pedi? Rancor. Mágoa. Traz uma energia muito ruim. Minam a vida da gente. Quanto mais agirmos com carinho, amor, bondade, mais união, mais misericórdia. Mais misericórdia nós criamos. É. É. É uma lei do universo. A morte, a morte é só uma passagem. Pode ser um novo começo para os que se vão. E também para aqueles que ficam. Vincente deixa um testamento, uma grande quantia de dinheiro para que seu neto Alain faça um filme em rosa branca. Contando a história de Júlia Castelo, assassinada naquela cidade. Possivelmente por seu amado Danilo. A minha linda Júlia Castelo. Para interpretar a protagonista do seu filme, Alain convida sua namorada Cris Valencia, atriz de teatro, pouco conhecida do grande público. A Cris Valencia é atriz de teatro, por isso que a gente não conhecia ela. Será que ela é boa? Aí eu shipei o casal. Prefiro a Mariane Cardoso, que o Alain namorou antes, sabe? Ela é mais bafônica. Ó, o seu queridinho do Mauro César não foi convidado não, viu? Vale a pena lembrar, amiga, que ele tá gravando, tá? Novela das nove, últimos capítulos, né? Verdade. Ai, Maurinho. Te amo tanto coisa linda, minha vida. Só um beijo, hein? Dois. Ô, Patrícia. Você deixa essa beijação pra quando tiver de folga. Não, vó. É que a gente tava vendo umas fotos da festa do Rio aqui, ó. É. Ó como o Alain e a Cristão lindos. Então, mas esses dois tão com a vida, Dan, e a tua realidade é uma pilha de louça em cima da pia, tá bem? Tá, vó. Não tem, não tem mais, nem menos mais. Agora. Ai, que gosto. Tá aí, pessoal. Não. Tinha. Tá louca, gente. Ai, você vai ficar aí, minha vó. Tá doido ainda, traíra. Prontinho. Eu não tô acreditando. O que foi? Só isso, Marcelo? A piação da Patrícia é essa e é muito boa. Tá, mas eu falei pra você que a Patrícia tá precisando de roupa nova. E eu falei pra você que eu vou ao shopping com ela no próximo fim de semana. Ah, é porque você sabe tudo que a Patrícia precisa, né? Ela me disse. Nossa, é muito pão duro. Muito pão duro. Muito mão de vaca. Aqui, pra mim, a Lenita é decaidinha pelo Marcelo. Bem fez ele se separar dela. Uma preguiçosa de marca maior. Aqui, Zezé, ninguém mais fala preguiçosa de marca maior. Eles dizem preguiçosa paca. Não gosto. Falo português antigo e tá acabado. Você é psicodélica, né, Zezé? Mariane, atriz famosa por todo o Brasil, com milhões de seguidores, também vai tentar reconquistar Alan, seu ex-namorado. Carmo, eu fiquei tão feliz que você gostou do perfil da Odegaard. Realmente é um personagem maravilhoso. É, ela me lembra, assim, a Josete que eu fiz naquela novela. Era de época também. O nome era... Ô, memória! Eu lembro, eu lembro. Era seu último desejo. Seu último desejo. Isso! A minha dúvida, a minha pergunta é quem você tá pensando pra ser a piedade? Mulher do Coronel Eugênio. Grande atriz, uma doce e bela, por favor. Eu toco. Vai ser bom pra mim sair um pouco da cidade grande, sabia? Tô gata, viu? Emagreci, tô te lindo. Fala isso pra ele. A equipe e os atores chegam à Rosa Branca. O filme vai começar. Alguém me diz que Rosa Branca nunca mais vai ser a mesma depois desse filme. Eu tenho certeza. Eu dei umajuda! Eu dá pra mim. Eu tenho certeza. components armazomagem. Quem tá aí? Sou eu. Quem? Eu, Margot. Ah, oi. Oi, eu vim ver como você está. Tô péssima. Nem preguei o olho essa noite. Esse colchão que vocês me arranjaram me deixou as costas em frangalhos. A gente vai ter que ver isso, viu? Mas que coisa, porque ele foi comprado dentro das especificações que você passou pra produção. O que pode ter acontecido? E o café, hein? Eu queria o meu café. Ah, o café está servido lá embaixo, na sala de jantar. Ah, mas é que eu prefiro tomar o meu café no quarto. Depois do meu detox facial, claro. Sabe, é um ritual que eu tenho. Eu faço um detox todos os dias e depois tomar o meu café da manhã. Você entende? Entendo. Entendo. Mauro César, Mauro César, muita calma nessa hora que eu te conheço bem, hein? Calma, tá? Só peço pra você olhar pra esse lugar que a gente está. Olha essa natureza linda. Olha a vibe disso. Uau. Eu acho que a gente deveria fazer um laboratório, sabe? Eu de Gustavo e você de Dora. Será que eles não ficam no passado? Hã? Não vira. Já faço. Olha a brincadeirinha fora de hora, hein? Vamos parar, vamos parar. Parou, parou. Não, não, não. Maruzada, Maruzada, não. Eu tenho uma boa, eu tenho uma fria. Não, não, não. Maruzada, você é doido. Se eu não jogo meu celular longe, começa a fazer os meus postos. Maruzada, você é? Qualquer 관uta? Maruzada. Cris Valença, me aguarde. Obrigada por me receber, precisava muito desse tempo aqui. Imagina, eu adorei, fiquei muito, 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 muito feliz. Isabel, você é uma mulher forte, só não pode agir por impulso. As pedras confirmaram que o Alan não me esqueceu e eu sei que eu mexo muito com ele. Mas pode ficar tranquila que eu não vou forçar nada. Graças aos céus você mudou muito. Você está realmente arrependida por tudo que você fez de errado no passado. Graças a Deus, eu confio em você. 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 Está esperando alguém mesmo? Oi, a senhora me deu um susto. Desculpe, desculpe aqui. Parecia que estava querendo entrar. Sabe se um senhor, se alguém mora nessa casa? Não, moça, a casa está abandonada. Olha, tem quase 100 anos aconteceu um crime aí dentro. O povo diz que é mal assombrado. Mas tem certeza que não entra alguém de vez em quando? Só eu tenho a chave da casa, moça. A senhora tem a chave da casa? Tenho. Quer entrar? A moça tem coragem? Pode pegar. Esse é o diário. O diário da Júlia Castelo. Ela começou a escrever no dia que ela conheceu Danilo Breton, que foi o grande amor da sua vida. A moça tem, que foi o que foi para encargar aqui. Era o deário da elle. Fui cer Fame 18 rã. é, mano. Eu acho que ela. Isso estava tão incómodo. Amém. Eles foram felizes? A Júlia e o Danilo? Não, infelizmente não. Foi um amor trágico. Como assim? Eles eram muito apaixonados, muito. Duas almas gêmeas. Mas Danilo matou Júlia com uma bala de ouro. Júlia Castelo foi morta por um tiro certeiro no coração. Um tiro no coração? É isso. É isso que acontece no meu sonho, Margot. É isso. É um tiro no meu coração. Agora eu estou lembrando. A dor terrível que eu sinto no peito quando eu acordo é um tiro no meu coração. Às vezes, tudo parece estar no lugar certo. Amor, carreira. Mas a vida sempre nos surpreende. E nos coloca cara a cara com o passado. Júlia? Júlia Castelo. Você sabe o que eu sou? O senhor está enganado. O meu nome não é Júlia. É Cris. Cristina. Um estranho senhor entrega a Cris um antigo camafeu. Ele a conhece de outras vidas. Fique com isso. Ele pertença à senhora. Júlia. Fique com ele. Por favor. Por favor. Por favor. Cris, então, resolve ir até a casa onde foi assassinada Júlia Castelo. O que foi assassinada Júlia Castelo. Entra no quarto abandonado. Veste as roupas de Júlia. Segura o camafeu. Põe a mão sobre o espelho. E se transporta para o ano de 1930. E Cris descobre que é a reencarnação de Júlia Castelo. E vai descobrir quem a matou em sua vida passada. E o relógio bate. Ela voltou presente. 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 O que eu faço da minha vida agora? O filme começa. E a novela também. Dia 25. Estreia. A nova novela das seis. Tem lugares que me lembram Minha vida Por onde andei As histórias Os caminhos O destino Que eu mudei Cenas do meu filme Em branco e preto Que o vento levou E o tempo traz Entre todos os amores E amigos De você Me lembro mais Tem pessoas Que a gente Não esquece Nem se esquecer O primeiro Namorado Uma estrela Da TV Personagens do meu livro De memórias Que um dia Rasguei Do meu cartaz Entre todas as novelas E romances De você Me lembro mais Desenhos Que a vida Vai fazendo Desbotam alguns Uns ficam iguais Entre corações Que tenho Tatuados De você Me lembro mais De você Não esqueço Jamais Espelho da Vida De você Tchau 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 Obrigado.